Agora então estamos saindo do país da Alemanha e entrando no país de Luxemburg que Alemanha com Luxemburg é na fronteira E aqui então já estamos na cidade de Wasserbillige Quatro idiomas você fala aqui em Luxemburg? A mística entre o francês e o alemão Aqui eles falam o francês e o alemão Eles falam Mosel-Francês Mosel-Francês é o idioma da região E aí